Meditação Diária Inventário Habitual 30 de Julho Continuar fazendo o inventário pessoal significa que criamos o hábito de olhar regularmente para nós mesmos, nossas ações, atitudes e relacionamentos. Texto Básico, página 47 Fazer um inventário habitual é um elemento-chave em nosso novo padrão de vida. Em nossa adicção ativa, nós nos observávamos o mínimo possível. Não estávamos contentes com a maneira como vivíamos, mas não acreditávamos poder modificar nossa maneira de viver. Sentimos que a autoavaliação seria um exercício doloroso e inútil. Hoje, tudo isso está mudando. Impotentes perante nossa adicção, encontramos um poder maior do que nós que nos ajudou a parar de usar. Onde antes nos sentíamos perdidos na confusão da vida, encontramos orientação na experiência de nossos companheiros em recuperação e no contato, cada vez melhor, com o nosso poder superior. Não precisamos nos sentir presos aos nossos antigos padrões destrutivos. Podemos escolher viver de forma diferente. Ao estabelecer um padrão de fazer um inventário pessoal com regularidade, nos damos a oportunidade de modificar qualquer coisa em nossas vidas que não esteja funcionando. Se tivermos começado a fazer algo que nos cause problemas, podemos mudar nosso comportamento antes que ele saia do nosso controle. E se estivermos fazendo coisas que evitem problemas, podemos anotar isso também para nos incentivar a continuar com aquilo que funciona. Só por hoje, vou me comprometer a incluir um inventário habitual em um novo padrão de vida.